Amigos, mais uma dica aqui, amarra para vocês, estou pescando aqui no rio Telespires. Veja só, você está atrás de peixes predadores, cachorra, tucunaré, trairão. Esses peixes estão em busca de outros peixes menores para comer. Nessas casinhas que existem na beira do rio aqui, tem muito comum, em alguns locais do Mato Grosso, por todo o Brasil tem. São cevas. O pessoal joga milha, joga soja, enfim. Então é a grande possibilidade de o peixe que você está atrás, a cachorra, o tucunaré, o trairão, a bicuda, a curvina, está tudo ali ao redor dessa estrutura. Então você deve ter atenção e pescar ao redor dessa estrutura um pouco. Dá uns arremessos, que você pode estar pegando esse peixe predador, tá? Logicamente, observando que se tem alguém na ceva pescando, você não vai jogar a tua isca lá. Mas está aí, não tem ninguém agora pescando, eu posso fazer uns arremessos aqui ao redor da ceva, com superfície meia-água ou, às vezes, profundidade giga e você pode acabar achando o teu peixe numa estrutura que o peixe está acostumado, o peixe forrageira, vem comer o peãozinho, o lambarezinho, os peixinhos menores. E aí vem o grande predador que a gente está interessado, que vem atrás dos pequenos. Eles estão ali condicionados a pegar essa comida fácil. A gente joga na ceisca artichial lá no meio e acaba pegando eles. Às vezes as artichais são as mais variadas possíveis, tá bom? Então fica com essa dica aí para você e peça em locais que há esse tipo de estrutura de trapiche que joga soja ou esses flutuantes aí, tá bom? Espero que tenha gostado, até a próxima dica e amarra aqui com o Johnny Hoffman.